Olá, eu sou Cláudio Madureira, o Multitarefas, e hoje vou falar de um assunto que eu busquei aqui no YouTube e ninguém falou sobre ele do perrengue que é para desmontar o telescópio da XRE300 e da CB300 eu vi aqui no YouTube as pessoas desmontando, normal, como se fosse uma CIG, como se fosse uma Bross e não é bem assim, esse telescópio aqui, ele é doído para desmontar porque ele possui umas buchas aqui dentro que não permite que o cilindro interno saia do cilindro externo olha só, ele não sai, para sair tem que fazer um esforço muito grande eu olhei aqui no YouTube as pessoas puxando, um puxando de um lado, um puxando do outro e conseguiram remover mas não é bem assim, eu levei aqui em uma academia aqui perto de casa, pedi dois brutamontes para poder puxar e eles não conseguiram, então não vou falar de trocar retentor, não vou falar de reparo porque isso aí todo mundo já falou, no vídeo de hoje o assunto é como que eu consegui remover como que eu consegui tirar o cilindro interno do cilindro externo sem usar o saca, porque tem, inclusive pesquisei, tem um saca, uma ferramenta própria que custa quase 500 reais, eu falei, não vou comprar uma ferramenta desse preço para uma coisa que eu mexo uma vez ou outra então vamos ali na moto que eu vou mostrar como é que se faz e quem gostar do vídeo, o que é que faz? dê lá o seu like, compartilhe com seus amigos entre nos comentários, caso queira maiores detalhes agora vamos ali na moto que eu vou mostrar como que se faz é coisa simples, coisa tranquila então meus amigos, vocês vão fazer o seguinte vocês vão voltar cá na motocicleta e vão prender de novo o telescópio na mesa usando uma chavinha 12 e vão prender de novo o telescópio na mesa aí vocês vão apertar e aí vocês vão usar uma ferramenta antiga, mas que é muito útil um macaque hidráulico, isso mesmo vocês vão apoiar o macaque hidráulico aqui aqui, olha só então vamos lá vamos lá vamos lá é bom vocês colocarem a proteção aqui ó entre o macaco e o telescópio para evitar de ele arranhar essa parte lembrando né meus amigos que para chegar nesse ponto aqui você já vai ter desmontado todo o telescópio vai ter tirado a travinha que segura o retentor vai ter tirado aquilo tudo né que com a trava não tem jeito aí você vai colocar uma fita ali só para vocês verem olha só e aí daqui para frente endureceu então daqui para frente se eu continuar ele vai expulsar ele vai né expulsar o tubo externo do tubo interno eu não vou continuar porque eu já desmontei já troquei tudo só está faltando colocar a mola no óleo e esse lindo para montar também é bem chatinho mas fica aí a dica beleza e aqui você coloca uma proteçãozinha para evitar do macaco arranhar o telescópio né parafuso aqui parafuso aqui uma outra dica antes de começar a desmontar esse telescópio quando ele ainda estiver na moto você abre aqui a tampa do do a tampa superior para poder tirar a mola tirar aquelas peças internas a flauta e tudo mais porque estando preso na moto ele não vai rodar se você tira daqui aí você teria que prender na morsa e tudo aí você pode arranhar o telescópio se arranhar nessa região aqui então já era beleza então fica aí a dica macaco hidráulico para remover o cilindro externo do cilindro interno da xr e 300 da falcon dessas motos aí mais potentes beleza forte abraço então gente